E a gente abre esta edição com a Mirna Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole. E a gente começa atualizando os casos da Covid-19 diariamente, a gente sempre faz isso no nosso país, Estado de São Paulo, região metropolitana e depois em Campinas. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa e de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira o Brasil somava 16 milhões 545 mil 554 casos da Covid-19. São 30 mil 434 novos casos nas últimas 24 horas e o país somava também 462 mil 791 óbitos devido à doença. No estado de São Paulo, são 3 milhões 272 mil e 43 pessoas que ficaram doentes devido ao novo coronavírus. E são 111 mil 374 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. E agora nós vamos falar da região metropolitana, porque aqui na nossa região que compreende 20 municípios, nós temos 266 mil 872 casos confirmados da Covid-19. Campinas está à frente aí com 101 mil 327 casos até esta segunda-feira. Indaiatuba, 21 mil 698. Sumaré, 21 mil 622. Americana, 18 mil 835. Santa Bárbara do Oeste, 16 mil 420. Hortolândia, 15 mil e 16. Paulínia, 12 mil 626. Itatiba, 10 mil 204. Na sequência, municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19. Valinhos, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar dos óbitos na RMC. São 8 mil e 5 mortes confirmadas devido à Covid-19. e Campinas, a testa segunda-feira, confirmou 3.330 óbitos. Sumaré, 759. Americana, 571. Indaiatuba, 561 mortes. Santa Bárbara do Oeste, 545. Hortolândia, 523. Valinhos, 298. Itatiba, 216. Paulínia, 210. Nova Odessa, 161 mortes devido à Covid-19. Montemor, 155. Cosmópolis e Vinhedo, 137. Ambas. Jaguariúna, 128. Arthur Nogueira, 106. E os únicos municípios da RMC que tem menos de 100 mortes devido à Covid-19 são Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. De acordo com a última atualização que nós recebemos, 17 óbitos na cidade de Campinas, 13 homens, 4 mulheres. Chama atenção homem de 45 anos, um outro homem de 47 que não tinha comorbidades, assim como um outro homem de 56 e de 57 anos sem comorbidades. Então, precisamos tomar todos os cuidados em relação a distanciamento e sempre utilizar a máscara e, claro, evitar aglomeração. Até porque, Minabreu, os números de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas preocupam, mais uma vez, segue acima dos 90%, né? Isto, nesta segunda-feira, Campinas tinha 92,75% dos leitos ocupados com 13 pacientes à espera por leitos de UTI da Covid. Olha só, nós temos aqui no total na cidade 386 leitos Covid, dos quais 358 ocupados divididos da seguinte maneira, no SUS municipal, 153 leitos, dos quais 150 ocupados. No SUS estadual, 40 leitos, que é lá na Unicamp, dos quais 39 ocupados. Na rede particular, 193 leitos, dos quais 169 ocupados. Então, esses são os números até esta segunda-feira, com taxas aí altas de ocupação em leitos de UTI aqui na cidade de Campinas. Agora, a gente vai falar da vacinação, Gabriel. Por quê? A vacinação, ela é o único caminho para que a gente possa pensar aí em minimizar esses números. Então, olha, de acordo com os dados passados pela Prefeitura, nós temos aí, até esta segunda-feira, 315.364 doses aplicadas, sendo que estas são da primeira dose. Site aqui, ó, Mirna, abriu vacina.campinas.sp.gov.br e aí tem total de vacinas e a primeira dose. Isso, e 159 mil e 75 pessoas já tomaram as duas doses das vacinas. Lembrando que, neste momento, a gente tem em Campinas a Coronavac e a AstraZeneca à disposição para a imunização. Então, esses são... E a gente tem aí um agendamento, olha, novas vagas a partir de 31 do 5, ou seja, desde ontem às 4h30, as pessoas podem fazer o agendamento. Inclusive, a partir de amanhã, dia 2, tem um novo grupo que pode ser vacinado. Pessoas de 30 a 39 anos com comorbidades e deficiências passam também a fazer parte do grupo prioritário de vacinação que acontece aqui no estado de São Paulo e, no caso de Campinas, o agendamento é feito pelo site vacina.campinas.sp.gov.br. De acordo com a expectativa do governo, são 1 milhão e 200 mil pessoas que possuem doenças crônicas e deficientes que são contempladas nessa nova fase da vacinação. Inclusive, Gabriel, como há noticiários, inclusive a imprensa tem noticiado a questão de fraudes, o governo do estado também está atento a isso e enviou, na última semana, uma avaliação ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo com uma lista de 100 profissionais médicos que mais emitiram laudos, exames e receitas médicas para vacinação de pessoas com comorbidades. O objetivo da medida é identificar possíveis fraudes no processo de vacinação desses grupos. O CREMESP também forneceu à Secretaria de Estado da Saúde a lista de todos os CRMs ativos e inativos do estado. A medida vai permitir um aprimoramento do ferramenta vacivida, que vai emitir alertas para as unidades básicas de saúde com relação aos CRMs inválidos. Por quê? Essas pessoas que têm comorbidades precisam apresentar um comprovante, um laudo, uma receita, um exame. E nós temos visto aí que, infelizmente, muitas pessoas têm apresentado aí esses documentos falsos. Só que quando é aberto para esse grupo a vacinação, existe lá um protocolo, um formulário em que os dados desse médico que deu essa receita ou mesmo que emitiu esse laudo, tem lá todos os dados dele e por isso que agora a Secretaria Estadual de Saúde faz essa pesquisa para ver e verificar se há fraudes ou não, principalmente nesses 100 números de CRMs que estão enviando o maior número de documentos aí de acordo com essa primeira prévia feita no estado de São Paulo. Bom senso e respeito, né? Existe uma fila, então agora pessoas que têm comorbidades de 30 a 39 anos podem fazer este agendamento. A gente vive em sociedade e não podemos tirar o lugar de ninguém, então se ainda não é a sua vez, você precisa aguardar para fazer o agendamento. Inclusive, Gabriel, porque são muitas comorbidades, porque sempre tem aquela dúvida, será que eu posso ou não posso? Entra no site e aí quando você entra em fazer o agendamento, tem lá qual o grupo que você participa. Então você vai ler se você se enquadra em uma dessas comorbidades. Olha, então eles colocam tudo o que é, quais são essas comorbidades, né? Quando entra lá, ó, pessoas com comorbidades de 30 ou mais, você vai abrindo e aí aparece, olha, qual é o grupo para você ver em qual exatamente você se encaixa para conseguir fazer esse agendamento. Lembrando que a gente continua com os outros grupos, olha, pessoas profissionais de educação, motorista, cobrador de ônibus. Nós começamos na última semana com os aeroportuários também. Quem tem 60 anos ou mais ainda pode se vacinar, você não perdeu o prazo, corre para fazer o agendamento. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde já fez aí um número pré, são mais de 3.800 pessoas que não tomaram a segunda dose. Perdeu a segunda dose? Liga no Meia Zero, reagende essa vacinação porque é importante que você receba a segunda dose para que efetivamente fique imunizado contra o novo coronavírus. Só que a nossa preocupação não é só com a Covid-19 não, né, Mirna Abreu? A dengue, mais de 1.400 casos em Campinas. Isso mesmo. E olha que agora a gente está começando o período mais frio, mas de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são mais de 1.400 casos na cidade. São 119 casos para cada 100 mil habitantes de Campinas. Por isso, a nossa reportagem acompanhou as equipes que atuam no combate aos criadouros do Aedes aegypti. Quem traz as informações é André Aranha. Estou no controle e combate à dengue, estou a serviço da Prefeitura. Seria possível dar uma olhadinha na área externa, passar algumas orientações? Acompanhamos o trabalho da equipe da Prefeitura que orienta a população com o intuito de acabar com a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Os técnicos lembram sempre que os recipientes com plantas aquáticas devem ter a água trocada todas as semanas e os pratinhos dos vasos não são bem-vindos não. Há também nada de latas, pneus e outros objetos que possam acumular a água. A gente passa nas residências, passando as orientações para não acúmulo de água e vários outros fatores, que são os pratinhos pingadeiras da planta, calhas, bandejinha de água de acúmulo da geladeira. Sempre está orientando sobre esses fatores. E qual a importância dos moradores colaborarem com a visita de vocês? A importância é de grande efeito, porque às vezes, mesmo a gente passando as orientações, algumas pessoas não absorvem as informações. E às vezes, mesmo a gente passando as informações, a gente volta na casa dos moradores e continua com o acúmulo de água. A Márcia, que recebeu a equipe na casa dela, procura fazer tudo direitinho. Não quer dor de cabeça com o mosquito da dengue, não. A gente procura não ajustar a água, não acumular, né? As plantinhas têm os pratinhos, cuida, né? Como você viu aqui, a gente só está assim porque está tendo obras. Mas a gente procura evitar ao máximo, né? Acumular água, né? Tem que tomar cuidado mesmo, né? Sim, claro. Pois é, a Secretaria de Saúde divulgou novos casos de dengue em Campinas. Olha só, neste ano, até o momento, foram registrados 1.447 casos da doença na cidade. Duas regiões chamam a atenção. As regiões sudoeste e norte, 336 casos em cada uma delas. Onde tem um número maior registrado, quer dizer que eu tenho o vírus circulando, tá? Então, eu preciso redobrar, sim, os cuidados em relação aos criadores, porque eu sei que tem vírus circulando naquelas regiões. Mas o cuidado, ele tem que ser feito em todas as regiões, porque se as pessoas circulam, então esse vírus pode estar circulando, alcançando outras regiões que antes ele não estava circulando por causa do trânsito das pessoas mesmo. Então, o cuidado com o criador tem que ser semanal para interromper o ciclo do mosquito e de preferência, né, em todas as regiões da cidade. De acordo com a Heloísa Malavassi, coordenadora do programa de arboviroses, a prefeitura atua para prevenir e controlar a doença. A prefeitura tem equipes, tá? Então, que estão distribuídas diariamente, de segunda a sábado, com ações também em todas as regiões da cidade, orientadas às ações pelo contexto epidemiológico. Então, em áreas com transmissão, eu tenho um tipo de ação que é a nebulização para interromper o ciclo, né, para interromper, para matar a fêmea do mosquito que pode estar transmitindo o vírus. E nas áreas em que eu não tenho a transmissão diagnosticada, eu tenho ações preventivas de controle de criador e orientações para as pessoas. Então, essas orientações são feitas, são passadas, e a gente espera essa parceria da população para poder ajudar a interromper o ciclo da dengue, o ciclo do mosquito e a gente diminuir o número de casos. Toda prevenção é importante, dê uma olhadinha na sua casa, tem pratinhos, tem alguma latinha, alguma coisa em algum canto que possa acumular água, vire tudo e vamos evitar aí que sejamos mais, tenhamos aí mais criadores do mosquito da dengue para abaixar ainda mais esses números. Lembrando que Campinas já foi aí, já teve epidemia e trabalhar com mais isso, né? A gente está nesse momento tão delicado de saúde, Gabriel? Não podemos, né? Já está sobrecarregado o sistema de saúde, então vamos fazer a nossa parte. Por falar em fazer a nossa parte, nós estamos entrando naquele período mais frio, estamos enfrentando uma pandemia, a gente sempre pede para as pessoas ficarem em casa quando puderem, mas nessa campanha aqui a gente pede para ninguém ficar em casa não, porque nós precisamos da doação de sangue, né? É isso mesmo, junho começou, o chamado junho vermelho, justamente período em que as doações têm uma queda importante, mas infelizmente, por outro lado, a necessidade de sangue continua nos hemocentros. E o hemocentro da Unicamp faz uma campanha justamente para que as pessoas possam continuar doando nesse período. E este ano, a gente já falou, inclusive, aqui no Notícias da Metrópole, Gabriel, a gente tem aquela corrida, aquela caminhada em relação à doação de sangue chamado Primeira Corrida e Caminhada Virtual. Movimente-se, sangue salva. E tem como padrinho o medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro, que tem um recado para você. Estamos por meses dentro de nossas casas. Compreendemos a importância de movimentar nosso corpo e nossa mente. Movimentar, mover, dar vida são palavras que associamos à atividade física. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Hoje, meu movimento é pela vida. Milhares de pacientes precisam de doação de sangue. Vá até o hemocentro mais próximo e partindo da campanha. Sangue salva. Dois sangue. E hoje a gente já está tendo um mutirão lá no hemocentro mesmo, até sete e meia da noite. E no final vai ter, inclusive, um show de iluminação. O agendamento pode ser feito, olha, eu vou dar o endereço. Agendamento.hemocentro.unicamp.br Essa campanha se estende durante todo o mês de junho e vai ser finalizada no dia 30, com uma campanha lá na SPCEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército aqui em Campinas. Faça a doação sempre quem puder, porque tem muita gente precisando. Para a gente poder encerrar as notícias da metrópole de Campinas, atenção, porque amanhã alguns bairros de Campinas estarão sem água. Isso, vai aqui um servição, hein, gente? Amanhã e quinta. Para esta quarta-feira, atenção para os moradores de parte do Cidade Satélite Iris e do núcleo residencial Cidade Satélite Iris, lá no distrito do Campo Grande, que vão ficar sem água das 8 da manhã até as 5 da tarde pelo Serviço de Interligação de Redes da Sanasa. Então, devem fazer aí a reserva de água ainda hoje. Também amanhã, quem vai ficar sem água é o pessoal ali da região do Jardim Chapadão, do Arruamento Nicolau Ceroni, PMC Jockey Club, SPCEX e Terminais Rodoviário e Metropolitano e também parte do Jardim Guanabara e do Bonfim das 8 às 5. Nesses bairros, vai haver o serviço de capeamento de redes. Já na quinta-feira, nós temos lá no distrito de Barão Geraldo, das 8 às 5 da tarde, a região do Jardim Independência, Residencial Burato, Jardim América, Vila Santa Isabel e Vila Agostinho Pataro ficarão sem águas, porque lá também vai haver o capeamento de redes. Então, regiões distintas da cidade que devem fazer a reserva de água para que, então, nesse dia não sofram com problema de falta d'água. Com certeza. Minabriel, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Volto sim, até porque amanhã nós temos reunião extraordinária e eu vou contar o que está na pauta. Combinado, até lá. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho